Vocês estão preparados pra mais um vídeo testando receitas fáceis no TikTok? Se você curte esse tipo de vídeo, já clica no gostei, já compartilha com os amigos, com as amigas E ó, se você fizer alguma receita aqui que eu ensinei Que eu ensinei não, ó Que eu ensinei Elas que nem estão se achando Que eu tentei reproduzir, tá? Eu vou tentar, se vai dar certo é outra coisa Posta depois lá nos stories, me marca que eu quero ver todo mundo fazendo também Beleza? Então bora lá A receita é essa daqui, são essas batatinhas que eu vou tentar fazer Temperinho, sal e tudo mais E queijo parmesão ralado E aí ela amassa tudo E aí depois ela coloca num plástico filme E ela deixa assim, nesse formato compridinho Deixa acho que uma hora no freezer, no congelador E aí depois ela pré-aquece o forno Corta a batata em rodelinhas Coloca numa frigideira Unta com azeite E parece que fica uma delícia, crocante e tudo mais Bora tentar fazer? Tô nervosa, será que vai dar certo isso? Coloquei três batatas pra cozinhar Enquanto isso Fala com o meu pau Opa Batatas cozidas e descascadas Agora eu vou amassar Ó, tô seguindo o passo Ela amassou e aí agora ela vai pegar a manteiga E depois coloquei cerca de uma colher de sopa de manteiga Cerca de uma colher de sopa de manteiga Então vamos lá Opa Acho que mais, né? Porque eu usei três batatas Ela usou duas O que mais? Ah, salsinha eu não tenho Mas eu tenho esse tempero de sal com ervas finas Então eu vou usar esse Então eu vou colocar pimenta do reino Alho picadinho Vou colocar o sal Ela coloca no final Mas eu acho que a ordem não interfere, né? E esse é o sal com ervas Depois eu coloco mais Vou mexer primeiro E aí, olha só Ela coloca o parmesão E o sal O quanto de parmesão eu não sei Mas vou colocar isso, né? Fui no olhômetro Agora eu vou misturar tudo Nossa, vai dar muito Eu devia ter feito menos Eu sempre errando nas quantidades, né? Ah, eu sou muito previsível Espero que agora dê Porque a gente tava gravando Beleza no cartão de memória Mas, ó Basicamente eu tô colocando Toda a misturinha aqui Tem um plástico filme embaixo E aí eu tô moldando Fazendo uma cobrinha O meu vai ficar um pouquinho mais grossinho Que o dela Mas eu acho que assim tá bom E agora vamos Enrolar Um pra cá Um pra cá E aí aqui, ó A gente já vai Fazendo uma bolinha, ó Como se fosse um macarrão E aí ela deixa por uma hora No freezer Pra ficar mais firme Pra depois conseguir cortar Em rodelinha Entendeu? Eu deixei um pouquinho menos De uma hora, tá? Acho que ficou uns 40, 50 minutos Porque eu já tô com fome Já tirei aqui, ó Do plástico filme E eu já comecei a cortar Em rodelinhas Vai dar pra eu fazer metade Mais ou menos Entendeu? Então eu tô pegando uma faca E não tô cortando muito fino Porque ela não tá 100% durinha Mas eu tô cortando assim Entendeu? Ó Ficou assim O resto eu vou guardar Só não sei se eu congelo Ou se eu deixo na geladeira Comenta aqui embaixo E aí, gente? Que eu fui ver os comentários Do TikTok da menina Só depois E aí algumas pessoas falaram assim Nossa, eu segui exatamente como você falou E não deu certo E aí ela respondeu nos comentários Falando que era pra colocar um pouquinho mais de manteiga e azeite Então já que eu não coloquei mais manteiga do que ela receitou Eu vou colocar mais azeite agora, tá? Vai dar merda Vai dar merda Releve Vai dar tudo certo Então, vamos lá Eu vou colocar Tipo assim, ó Fiozinhos de azeite Por cima Agora sim tem que dourar, né? E eu já deixei o forno pré-aquecendo Ela não falou quanto tempo Nem quantos graus? 180, se eu não me engano Ela falou que deixou até a batata ficar douradinha Então vamos lá Ó, agora são duas e dez E é só o de baixo ou é os dois? Ah, eu vou deixar o de baixo, né? Não sei Acho good também Eu liguei o grill, o de cima E ó como é que tá ficando, gente Tá bonito, mas daqui a pouco eu já vou tirar Porque as bordinhas daqueles últimos lá já estão queimando Não sei se dá pra ver Vou deixar só mais um tiquinho Eu tava super confiante, mas eu tô com medo Não sei se vai ficar bom isso não Dereck Meu Deus Jesus Já tá quase 40 minutos no forno E eu acho que chegou o momento de tirar Ele já ficou douradinho em cima, hein? Ai, eu tô com medo de ter grudado embaixo, gente Mas vamos lá Vou tirar Gente, ficou assim Entendeu? Não sei se deu bom Se deu ruim Eu tô tentando tirar Me ajuda? Daqui a pouco sim Mas peraí Vou colocar aqui no prato Olha como tá embaixo Excelente Vou mostrar só o lado bonito Será que eu tinha que ter passado o azeite embaixo? Eu acho que talvez tinha que ter passado Ter virado, né? Será? Duas horas depois Bom Vou mudar o estado de água Tentou me ajudar agora Com apenas a única mão que tá funcionando 100% Ó Nossa, ficou bom Ficou mesmo? Nossa, ficou bom Ficou crante? Uhum Glória Eu só acho que talvez tenha ficado um pouquinho salgada É que também teve a hora que você embalou Tá gostosinho mesmo Bom, né? Que bom Porque sobrou metade ali pra gente fazer outro dia A grande verdade é que é um purê de batata Purê de batata? Não, não vai leite Então Mas tipo assim, ó Você amassa a batata Você vai fazer um purêzinho de batata sem o leite E aí você vai meter no gugu Não, é batata mesmo, amor Amor Ficou bom, né? Descobrimos algo diferente pra fazer É bom pra mim Crocrante? Crocrante Gente, gostei Só que, sei lá Eu tentaria usar uma Sabe aqueles papel manteiga Pra não grudar? Eu tentaria da próxima Mas ficou bom Muito, muito bom E o bom é que não tem fritura Nem nada do tipo, né? A próxima receita é essa daqui Ela ensina a fazer um mousse de chocolate Com apenas dois ingredientes Chocolate e água E é real Só chocolate e água Essa receita é de um físico e pesquisador Sobre a gastronomia molecular Acho que é isso Achei bem interessante E aí eu peguei Eu li os comentários antes dessa vez, tá? Ela falou que dá certo com chocolate ao leite Chocolate meio amargo Chocolate amargo Enfim E basicamente tem que misturar em fogo baixo Chocolate com água E depois misturar de novo em Maria João Não é banho Maria Não, como é que é? Pera Banho João Maria João Ai gente, é cada piada Banho João é com água e sal Quer dizer, gelo e sal Faça uma receita Vai ficar show Eu prefiro não comentar Essa barra tem 80 gramas Eu peguei mais um pouquinho Só pra dar 100 gramas Que é o que ela usou Então eu vou fazer igual, tá? E na descrição ela usou Ela colocou que ela usou 77 ml de água Vou colocar então aqui o choco Coloquei aqui tipo um pouquinho Mais de 75 Acho que vai dar Ai meu Deus, parece ser tão pouco A panela aqui é muito grande, né? E fogo baixo Tem que ir mexendo Ixi Gente, vai dar merda Era a única panela Era a única panela disponível que eu tinha A não ser aquelas de inox, né? Mas aquela lá esquenta rápido Da última vez que eu fiz meu brigadeiro lá Vocês falaram pra eu não usar, né? Então Ó, o chocolate tá quase terminando de dissolver, hein? O fogo tá bem baixinho Tem só algumas partes ainda que não foram dissolvidas Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo Ó, eu só tirei um pouco do fogo Pra ele não queimar Mas tá quase Tem uma bolinha ou outra Que eu tô tentando terminar de dissolver E enquanto isso o Thiago vai preparar o... O Thiago vai preparar o... Maria João Banho João Ó, terminei A textura fica assim E deixa assim Bem baixo Bem baixo mesmo, tá? E aí... É só até dissolver tudo O chocolate na água Ela conta Ah, não sei Pode colocar mais E aí coloca o sal Segundo o Thiago O sal é pro gelo durar mais É isso? Ele derreter mais devagar Você acha que tá temperando o gelo Ai, meu Deus Ó, passei por um bolzinho Só o churro Gente, não deu nada Eita Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Tem que trabalhar Vê se colocando em cima disso aqui dá certo Levanta aí Levanta Não, só aqui mesmo Levanta Vai Tem que ser assim mesmo Tem que ficar Tá bom, eu fico segurando Só abaixa um putiquinho Aí Gente, não sei se vai dar certo Porque ela não tá pegando tudo Porque ela não tá pegando tudo Né? Tá sim Tá É que é pouco mesmo Ela falou Pera Ela falou Ai, que lindo Ai, Dino Bateu no meu dedo Pois é Você é um doido Ele escorregou o negócio Depois eu falo Não sei nem o que falar, gente Algo de errado não está certo Eu acho que eu vou tentar bater na mão Na mão vai ser pior, gente É? Pera, deixa eu ver se esse aqui é um tipo maior Não Acho que ele é mais Bota em cima, vê se ele fica Não Pode deixar ali, apoiar Gente, olha só Parece que deu bom, hein Agora eu vou colocar Negocinhos assim Esqueci o nome Como é que tá o dedo? Não sei Não gostei do encheio Te isolar Mas talvez não tenha coisa ainda Porque eu tava com isso aqui, né? Perigo Bateu bem pra cá, sim E ontem uma seguidora Eu li um direct de uma seguidora pro Thiago O pai dela fez a mesma cirurgia Ela falou assim Diz pro Thiago tomar muito cuidado Porque o meu pai teve que refazer a cirurgia duas semanas depois Não vai bater, velho, o dedo Depois da cirurgia E depois que a mulher fala Daí eu Então, ó Ele criou uma textura de mousse Agora vamos colocar na geladeira Pra ver como é que vai ficar Se vai ficar bom ou não Aqui, ó Vou ser o sinal da cruz E vamos lá Hum, olha Olha como tá a textura Tá tipo textura de mousse mesmo Vou colocar Mas será que não é de ficar batendo só isso? Sim Mas eu acho que ajuda Também a... O fato de ter o gelo embaixo Não tá parecendo aquele patei que a gente dá pra Charline? Ai, amor Mas é, não é igualzinho Ração úmida de cachorra Ração úmida de cachorra Ração úmida de cachorra Estão prontos Bom, vou colocar na geladeira Vou esperar um pouquinho Daí e depois a gente experimenta Acho que eu vou colocar um plástico filme Enquanto o mousse tá na geladeira Eu vou fazer essa receita de taconana É uma opção de pré-treino Com apenas três ingredientes Que é Mussarela Ovo E canela Ovo O que tá acontecendo comigo? Tô doidona, pera É banana Mussarela, banana e canela, tá? Vamos lá Então vamos começar a maçã da banana Aí vou começar colocando duas fatias de queijo mussarela E eu vou ligar no fogo baixo Ai, meu Deus Tá gravando? Tá Que delícia Ó, banana com Meu Deus O meu queijo deu errado, gente Não era isso que ia acontecer? Ah, não sei O dela tá mais firme Aí coloca a canela Coloca a canela Mas isso lembra pizza De banana Quem gosta? Comentei Eu acho que é isso E agora? Aí tem que esperar Tem que esperar um pouco Ele Dá mais uma tostadinha Ah, o queijo fica mais durinho É Dá pra virar Pode fazer tipo uma panquequinha Caralho, o que vocês acham? Tô achando que vai ficar mais cocodão Vai ficar o quê? Um cocodão Vocês não tão achando não? Eu já sinto o cheirinho de melda daqui Melda? É fogato, meu Será assim? Acho que eu coloquei a banana muito antes Talvez você colocou a tela muito no meio, né? Não, é assim mesmo Daí coloca Olha Aí, ó Será que eu consigo virar assim? Olha, quase que queimou Tão muito cozinheira Bom, gente Chegou a hora de experimentar Você não vai querer experimentar, amor? É, não Eu tô cheio Ai, que o Thiago não é muito fã dessas misturas assim De chocolate De... Que que é fã de chocolate? É Doce com salgado Gente, nunca comi assim Deixa eu até pegar na mão pra ver Muito bom Deu pra entender? O que que você falou antes? Muito bom Pra sentir Muito bom Nossa A banana com canela é tudo, né? Eu gostei Ai, tá muito quente Eu vou esperar um pouquinho Mas, cara, é muito bom Se você gosta de pizza com banana Você vai amar E eu acho que é uma opção bem saudável Apesar do queijo mussarela, né? Amor, o que que você arregalou os olhos? Você falou que é uma opção bem saudável Não é? É Marta, ajuda a gente Eu amei o taco nana Eu acho que não pra comer sempre Por ter duas fatias de mussarela Mas tava muito bom, viu? E agora vamos experimentar o mousse Já tá bem durinho Bem firme E vem comigo Vamos ver então a textura do mousse Hummm Bem sequinho É, fica com textura de mousse mesmo Ele parece que esfarela na boca Ele fica bem fofinho E eu vi o comentário de uma menina falando que fica aguado Não fica aguado não É só porque provavelmente ela colocou mais água do que deveria Entendeu? Pra quantidade de chocolate Mas essa porção que ela passou na descrição do vídeo Eu achei que deu super certo Mas é estranho Parece que você tá comendo uma areia Oxi De textura, sabe? Ele ficou com uma textura de areia Acho que a gente deixou batendo por muito tempo E ele ficou clarinho assim Porque é o leite Talvez o amargo, meio amargo Fique bem escuro, né? Eu acho que quem quiser fazer mais, ó E trollar alguém da família Pode pegar Compra um pote de ração Um negocinho Uma lata de ração úmida Coloca em um pote Porque eu acho que vai dar super certo Ninguém vai nem perceber Vai, é tua vez de experimentar Vem cá É gostosinho Eu não sei se ficou assim Porque ficou batendo muito É, mas por que? Se não foi por causa disso Eu acho que foi Porque quanto mais bate Mais cria essa textura de mousse Então pode ter sido Mas ficou bom, né? Esse era um chocolate ao leite Com 36% cacau É gostosinho pra comer Ah, né? Fora que acaba sendo, tipo No final das contas, só tem o açúcar do chocolate, né? É Eu gostei, eu gostei Acho que você gostou mais do que eu Acho que eu ia gostar mais Se fosse meio amargo mesmo Não, daí eu não ia gostar E aí, qual receita você mais gostou? Comenta aqui embaixo Se você fizer alguma Me marca lá no Insta Marca quem fez a receita aí Que eu quero muito ver E se vocês querem mais vídeos assim no canal Não esqueça de deixar aquele super like Comenta bastante Me marquem nas receitas que vocês virem aí Na For You do TikTok Que eu quero reproduzir mais Tô aprendendo muito Tô evoluindo muito Com esse novo quadro aqui do Insta Valeu, gente Não vai embora Assinta o vídeo que tá aparecendo aí na tela pra vocês Tá bom? Um beijo Tchau